As mulheres tendem a fazer mais compras motivadas por impulsos emocionais que os homens. Vamos entender melhor esse assunto com o André Santiago novamente que está de volta ao vivo? Então André, por que isso acontece? Porque assim, eu estou falando da minha pessoa, tá? Eu estou tão relaxada quando eu entro em site de compra e encho os carrinhos. Às vezes eu nem executo a compra, mas só o fato de botar no carrinho já me dá um bem-estar assim maravilhoso. Ô Renata, você está nessa estatística? Provavelmente. Muito bem. Então eu vou conversar agora com a psicanalista, a Carla Câmara. Ela vai trazer as informações, sabe? Por que isso acontece? Quais são as dicas para identificar essa situação? Como evitar e por que as mulheres compram de forma emocional mais do que os homens? Carla Câmara, psicanalista, bom dia. Muito obrigado por conversar com a gente aqui na Rádio Cidade. Mãe Cidade. Bom dia a todos. Bom dia, André. Bom dia, Renata. Rebeca também, né? Na verdade, as pessoas hoje têm a necessidade de comprar quase que para ostentar. Mas agora ela me falou uma coisa que é real. Isso é terapêutico. Quando a gente tem essa compulsão por compra e a gente coloca só no carrinho, espera duas ou três horas, normalmente a gente não faz a compra. E isso é terapêutico, viu? Eu recomendo que façam isso. Não comprem na hora que colocar no carrinho, já fechem a compra. Então espera duas, três horas. Depois você vai lá, olha direito aquele item, se pergunta se isso realmente se faz necessário para a tua vida, se isso tem disposição no bolso, né? Porque às vezes a gente compra e depois é que a gente chega a fatura. E quando chega a fatura, isso realmente pesa no bolso. Existe uma explicação, são 47% das mulheres entrevistadas já realizaram compras por impulso. Com relação aos homens, esse índice cai para 37% dos casos. Por que as mulheres compram mais por impulso do que os homens? As mulheres por si já têm uma necessidade de abastecer a casa, de comprar para itens que você raramente vê os homens comprando, como itens para o domicílio, lençol, panelas, decorações de casa. É muito raro isso no homem. Não é que não aconteça. Por isso o índice, que eu acredito que seja muito maior do que 40%, talvez de 60%, 70%, as mulheres fazem essa compra. Nós somos muito cobradas. A casa tem que estar sempre muito arrumadinha. A gente tem que estar sempre muito arrumadinha. Eu brinco que a gente sai de maquiagem, sapato diferente. O homem não. Se ele botar o mesmo sapato o ano inteiro, ninguém nem percebe. Mas a gente, as pessoas percebem. E a nossa casa, na verdade, ela leva uma demanda de custo que os homens não se preocupam. Eu nunca vi ninguém chegar e levar uma panela para um amigo de presente de aniversário. Mas já vi algumas mulheres ganharem isso, inclusive Dia das Mães, que eu me nego a receber. Agora, dá para fazer uma autoanálise? Dá para identificar que a pessoa tem esse problema de comprar por compulsão, por impulso? Ou geralmente as pessoas de fora observam melhor? E quando é que isso se torna um problema? Bem, as pessoas que compram, elas sabem que compram. Elas têm essa consciência que compram. Por isso que, muitas vezes, ela precisa usar, entrar para a ação medicamentosa. Ela precisa ir para um psiquiatra, ela precisa tomar o ansiolítico, ela precisa tomar alguns medicamentos que contêm essa impulsividade dela para acalmar. Alguns meninos, vamos dizer assim, saem para jogar futebol e as meninas, muitas vezes, não têm essa opção de extravasar, vamos dizer assim, que está incomodando. E se contentam com fazer a compra. E hoje facilitou muito, porque a compra online é uma coisa muito fácil de ser efetuada. Você vê que as grandes lojas hoje estão vazias, porque tudo se compra pelo site. Agora foi falado que a pessoa compra, olha, vê no carrinho, mas depois nem compra. Isso é maravilhoso. Agora, percebe-se sim. E onde é que precisa de suporte? É quando essa compra começa a trazer uma demanda para a casa de sofrimento. O que é isso? É quando você vai ver que no seu orçamento, todo mês estoura. E estoura por quê? Eu falo que eu tenho um cartão de crédito que eu controlo, que eu gastei, vamos dizer assim, medicamento, que eu gastei em vestuário, que eu gastei em lazer. O cartão de crédito me dá esse relatório mensal. E quando eu vejo que ele tem vários itens de compras que eu nem precisava, digo a vocês, 60% das compras, a gente nem precisa realmente, não é uma necessidade. É diferente da gente comprar a carne, o pão, isso é uma necessidade básica. Mas quando a gente compra uma decoração para casa, um lençol novo... Supérfluo. É. Então, quando isso pesa no orçamento, todo mês, não é uma vez na vida, que a gente às vezes peca. No Natal, a gente compra presente para mais gente, que a gente não estava acostumado a comprar. E aí, vamos dizer assim, já vêm as contas todas do fim do ano, por isso a gente recebe o décimo, mas, às vezes, não dá conta um mês. Isso é normal. Mas quando todo mês você tem um buraco na sua estrutura financeira, você tem que começar a ponderar e procurar ajuda. Rápido. As pessoas do convívio social, da família, do trabalho, podem ajudar, identificando e também dando dicas, enfim, podem auxiliar de alguma forma? Ou é mais um profissional, uma profissional mesmo? Olha, em determinadas situações, só um profissional. Eu recomendo que quando as pessoas têm essa, vamos dizer assim, limitação, né, de percepção, ela deve tirar de todos os aplicativos do celular dela. Porque quando ela não tem muito acesso, muitas vezes ela é chamada, quando ela tem o, vamos dizer, não vou citar aqui nomes, mas de determinados aplicativos, vêm aí chamadas. Compre isso, olha, nós estamos com a oferta relâmpago disso. Então, tira esses aplicativos do teu celular para te ajudar a te manter num equilíbrio até você estabilizar as tuas contas. E procura ajuda. A família só não ajuda, a não ser que tire o celular de acesso dessa pessoa, bloqueie um cartão de crédito, alguma coisa assim. Se não, ela vai continuar demandando muito, um custo muito elevado para a vida dela. O planejamento financeiro facilita, ajuda essa pessoa? É fundamental. Por isso que eu disse, meu cartão de crédito é quase que meu planejamento financeiro. Obviamente, eu boto embaixo que não pode ser colocado no cartão de crédito, mas o relatório do cartão de crédito já me dá quase que uma planilha disso. Mas é importante que você faça a sua planilha. Quanto eu ganho? R$ 3 mil? Ok. O que eu gasto que é indispensável? São despesas obrigatórias. Aluguel, energia, água. Então, coloca esses itens já elencados na tua lista e vê combustível, vestuário, medicação. Coloca uma margenzinha de X para isso, X para aquilo e para ali. Não bota o extra, não, porque se botar o extra, não sei se você tem uma demanda financeira bem alta, mas quando a gente tem uma demanda financeira limitada, que não tem a intenção de se expandir, eu conheço gente que, vamos dizer, todo mês ganha R$ 3 mil, ela já gasta R$ 6 mil. Então, ela vai estar sempre no negativo, ela vai estar sempre com a demanda de deficiência na conta dela e pagando juros. Um juros que é altíssimo, quase impagável, quando chega no final, ela vai terminar num Serasa, tá certo? Sem necessidade, por conta e supérfluas. E veja, compra por impulso, né? Compra por impulso, vai ficar no vermelho, isso vai gerar outro problema, talvez uma ansiedade, né? Para sair dessa situação complicada. Quais as principais dicas para a gente reforçar para os nossos ouvintes e internautas e o tratamento é demorado, enfim? A oniomania, que é essa impulsão por compra, ela tem tratamento sim, mas ela tem tratamento medicamentoso, ela tem que ter uma terapia, ela tem que ter um acompanhamento com o psicanalista ou com o psicólogo, de preferência que seja comportamental, tá certo? Porque a gente vai começar a levar essa pessoa para um campo de observação de si mesmo em relação ao dano que ela está causando a si mesmo, assim como é o alcoolismo. A oniomania, ela é uma situação muito complicada de dependência mesmo, a pessoa depende daquilo para ficar feliz, tá? Mas isso é controlável sim e tem tratamento sim, graças a Deus por isso. Carla Câmara, psicanalista, muito obrigado pelas informações, pela entrevista e pelas dicas aqui para as pessoas, principalmente as mulheres, né? Que compram por impulso. Pois é, me dê um segundo só que eu queria convidar as pessoas que são artesãs de Caruaru e das regiões de Curvizinhas para ocuparem a mente. Vai ter uma terapia linda, né? Uma oficina linda num lugar chamado Papapiri, que é um lugar de artesãos que vale a pena se inscrever. Espero que todos parem de comprar, passem a trabalhar suas artes, suas habilidades, terapeuticamente, profissionalmente, que isso é maravilhoso e essa oficina vai ser ajudar muita gente, salva muitas vidas. Tem informações nas redes sociais sobre essa oficina? Sim, sim. Vai ser agora dia 4 e 5. O site tem no Fator Amor, Instituto Fator Amor, pode seguir, e também na Casa Papapiri. É aqui na... na... aquela... que o pessoal faz a caminhada, eu esqueço. Via Parque? Via Parque, ali, número 35. É a Casa Papapiri. mas tem as inscrições todas no Insta deles. Muito obrigado pela entrevista. Por nada, por nada. Muito bem, Renata. E as dicas para quem compra por impulso, principalmente as mulheres, 47% das mulheres já realizaram compras por impulso, quando o... esse número vem para os homens, o percentual cai para 37% dos casos. Em caso de dificuldade, é melhor procurar a ajuda de uma especialista, de uma psicanalista ou um psicanalista. Renata. Obrigada, André, pelas informações. Um abraço para a Carlinha Câmara também. 10 horas e 12 minutos.